O Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, rezeita a entrega da Careta Prado para o Parlamento Nacional. O Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, afirma que, se a entrega da Careta Prado para o Parlamento Nacional, o mandato termina da Careta Prado para o Parlamento Nacional. Aniceto Guterres considera que a decisão cancela o processo de alienação da Careta Prado para a questão política, mas também a questão de legalidade. O Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, rezeita a Careta Prado para o Deputado e o mandato terceira legislatura, mas também a utilização da Careta Antibala para o Presidente do Parlamento Nacional, também a condição da Careta Prado estável. na verdade. Também tem regalias proprias Presidente do Parlamento Tem diferença, quando tem subsídio Manutenção do caráter, ele não é só Ele não é só E quando tem o caráter Ele não é só Ele não é só O caráter é normal Também tem o caráter E o caráter E o caráter E o caráter E o caráter é o terceiro legislador O caráter é o caráter Também tem o caráter O processo O processo de caráter É o processo de caráter Seu trabalho Basta o referência Para o caráter Para o caráter Quando o caráter Contra o caráter O processo de caráter O processo de caráter É o processo de caráter O processo de caráter É o processo de caráter Não tem dúvida Mas se depois Cancelar É questão política Questão legalidade É questão política E o direito Para o caráter O que é isso? Se eu cancelar, não é isso? É o problema de isso. Nós temos que fazer o que é isso. Seu momento de decisão da tribunal, eu tenho que ter feito. Nós temos que ter feito isso. Nós temos que ter feito isso. e ex-presidente do parlamento do atual deputado bancada SNRT, A Rao Noé Amaral Suzere, a deputado 5ª Legislatura Sira, entrega a carreta, bem que o mandato termina. No Né, prepara a deputado Sira 6ª Legislatura, mais também a polêmica da alienação careta para o Né, no processo e já o Ministério Público. A Rao Noé Amaral Suzere, a deputado Sira, deputado Sira, antigo deputado Sira. Importante, mas também a reba hoje, mas podia ir a plano um orçamento para o Né, prepara a 6ª Legislatura. Tamba carreta, todos no Né, que o deputado Sira, não vai ser eleito, mas não vai ser eleito. Não entrega a carreta, todos os deputados Sira, os deputados, os deputados, os deputados, os deputados, mas se criam o problema para o Parlamento Né, assim. Também não se planeja agora, mas o plano de orçamento de 2022 tem que incluir para salvaguardar a situação. Creta Prado, no Parlamento Nacional Sosa, e a 3ª Legislatura, e a fim do mandato, mostrou polêmica. Tamba, o Conselho de Administração decide, for o leilão para o deputado Sira, mas a decisão refere e cancela, o deputado Barra consegue ralotar o leilão. O polêmico, né, deputado, não é ex-deputado Tolo Nulo, mas entrega a carreta Prado, né, para o Parlamento Nacional, mas é deputado Tolo Nulo, recense da entrega, composto o rússi deputado Ativo Balun, não é ex-deputado Balun. O processo, quando é caso a alienação, para a carreta Prado, né, e a rela Ministério Público, também apresenta o rússi ex-presidente do Parlamento, Arrão Noé Amaral, e a Tinegrin Rua, se não recense a atoprocessa twirdalã legal. Mãe Beto Agora, Parlamento Nacional, se dá o próximo notificação rússi tribunal, quando é o processo refere. Fátima Pereira, Elio Gayo, GmN.